e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade frost punk então eu vou continuar que a game play então esse aqui eu já fiz todos os upgrades em todas as leis todas 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 as leis de propósito então os caras tipo saiu da linha e vou descer a porra então não sei eu fiz todos os upgrades não tem mais o que fazer eu tô no supra suma aqui eu tô abarrotado de recursos do que eu tô fazendo eu tô juntando todos os arquivos mais dois para ver se acontece alguma coisa porque se não tiver não tem mais o que ser feito nesse jogo eu já fiz todas as contas necessárias eu fiz uma nova casa aqui o recurso aqui abarrotado e deixa eu ver o que eu posso construir public eu fiz aqui street lamp um de rua de rua de rua Os fracos vão ser mortos. Por ordem do nosso grande líder, a mudança está terminada, marcha para suas quartas. Vem longa tempestade, desvende. Ah cara, eu vou voltar. Aqui está vindo a tempestade. Vou fazer mais armazenamento. Vamos lá, vamos lá. O trabalho é a virtude. Traz o grande líder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fique forte. Vamos lá. Com o nível de mais um de metal. Não, change para o food. Change para o food. Tempestas não desculpem. Tempestas não desculpem. Tempestas não desculpem. Desculpem. O que é isso? Propaganda. Tem parasita aqui. Estimulamos aqui. Por ordem do nosso Lider. O trabalho está terminado. Marque para seu quarto. Eu quero agradecer a nossa líder por esse novo dia. Agora marcha para o trabalho! . 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 Agora eu vou mostrar como é que faz para baixar isso aqui, a quantidade de corpo. O que está acontecendo? Máximo. Vamos fazer os grupos. Vai pegar um dos últimos dois. Acho que termina, eu acho. Vamos lá. Explora. Carrier. Quero! Explora. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ae, mais um robô avancou, não tem tanta gente sobrando. Ae, mais um trabalho. Ae, mais um trabalho, não tem nada. Ué, por que a quantidade de carvão tá baixando? A quantidade de carvão tá baixando, cara. Por quê? A cor, a tamper. A cor, a tamper. Oh yeah O que é isso? O que é isso? O que é isso? Exploring safely Oh, morreu Oh, morreu O que é mais? O que é isso? 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 Aplausos Não tem mais, eu visitei todos pela primeira vez, não tem nenhuma interrogação, já fui todos, então vou voltar todos eles, voltem, você volta, e você volta, o Storm já está chegando, tempestade, passou tempestade, eu não vou fazer mais, porque vai ficar nesse mesmo círculo repetendo, ó, o curso é cheio, ó, o curso é cheio, ó, o curso é cheio, o curso é que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tempestade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.